E visto o seu melhor abraço, se tem o melhor sorriso, aquele que arranca o meu Veja a solidão em casa, traz o coração quebrado que o colo não é meu Visto o seu melhor abraço, se tem o melhor sorriso, a noite nos espera Esquece tua melhor roupa, você nem vai precisar dela Ele te abandonou, olha a furada que você se meteu Pensou ter perdido o amor, mas teu amor sorriu Reclamava do teu jeito, das tuas qualidades, esse é defeito Mas pra mim você é linda, tá tudo perfeito Olha, não tô querendo aumentar tua autoestima, mas faz o teste e tenta ser minha menina Em um minuto eu faço o que ele não fez, nenhuma vida com você Então se arruma logo pra ir de se ver E visto o seu melhor abraço, se tem o melhor sorriso, aquele que arranca o meu Veja a solidão em casa, traz o coração quebrado que o colo não é meu E visto o seu melhor abraço, se tem o melhor sorriso, a noite nos espera Esquece tua melhor roupa, você nem vai precisar dela Chegou sem avisar, entrou sem bater Me fez acreditar que eu era tudo pra você Levou as suas coisas lá pra casa Quando eu vi não era dor, não mais nada, nem do meu coração Nem se importou com o tamanho do estrago Só esperou vir a união estável Pra me mandar a intimação Me deixou na pinda iva, só bebendo pinga E ouvindo o modão, que arrepia o coração É a moda mais sofrida Seu juiz, eu ainda amo essa bandida Me deixou na pinda iva, só bebendo pinga E ouvindo o modão, não alisa o coração É a sentença mais sofrida Seu juiz, eu ainda amo essa bandida Alô, André Show Alô, Albertinho CDs Aérea Estúdio, NA Decorações LS Multimarcas Agora fala que me ama Agora que não tem mais nada E agora, diz que morre de amor por mim E agora, depois de ter chorado o rio Depois de tanto ter sofrido Agora por mim, vai saber o que um dia eu vivi Como dizer que não, que nunca me fez dar Depois de tanta dor Que causou pro meu coração Eu quis até morrer, depois que foi embora E volta tão tranquila Depois que já não tem mais amor Sem você, ficou mais frio do inferno Parecia frio eterno Você é minha dor E agora, agora fala que me ama Agora que não tem mais nada Diz que morre de amor por mim E agora, depois de ter chorado o rio Depois de tanto ter sofrido Agora por mim, vai saber o que um dia eu vivi História de amor com você é de cinema e TV Cold game, mas pode acontecer paixão assim Ninguém viu na história, nunca existiu Com a sintomia prefeita, sem medo de amar Complicidade no ar Só queria dizer que meu amor por você é muito mais Que a soma das gotas do mar Como escrever num papel que eu nunca aqui no céu Porque não dá pra explicar tamanha força de amar Eu só queria dizer que meu amor por você é muito mais Que a soma das gotas do mar Como escrever num papel que não cabe no céu Porque não dá pra explicar tamanha força de amar Tamanha força de amar Alô, Albertinho Sinês Aero Estúdio De casa e Sofia De casa e Sofia De casa, Estúdio De casa, Estúdio De casa, Estúdio